Como é servir esse prato tão delicioso que é o hambúrguer? Virou moda, né Beto? Virou moda, assim, virou moda há um certo tempo, né? O hambúrguer é um prato bastante antigo, mas agora, principalmente no Brasil, ele tá bastante na moda. Como toda comida, tem que ter capricho, tem que ter qualidade, tem que ter muito esmero na hora de escolher os ingredientes, só que faz a comida ficar mais gostosa. Eu vou preparar, então, um cheese bacon com uma cebola na chapa e espero que vocês gostem. Não, gente, tenho certeza, espero que vocês gostem. Fica a dica do chefe, que a cada dia tá mais em moda, tá mais em alta. E agora é o seguinte, vamos trabalhar, que eu tenho certeza que depois eu vou mostrar o resultado pra vocês, não é isso? É isso aí, vamos lá. Bom, luvas, bandana e avental, equipamento de higiene devidamente instalado, vamos começar o nosso trabalho. O hambúrguer tá grelhado, tá o ponto, nem tá cru, nem tá muito passado. A gente colocou o sal só, na hora que colocou o hambúrguer na grelha, agora nós vamos gerar o hambúrguer. O hambúrguer tá grelhado, tá grelhado, tá grelhado, tá grelhado. O hambúrguer tá grelhado, tá grelhado, tá grelhado. Eu já estou aqui com água na boca, claro que eu tenho que provar. Esse é o bom do meu trabalho também, né, Bé? Sem dúvida, vamos lá. Valeu. Eu vou ficar aqui comendo meu hambúrguer, né?